Que super premiado, olha a quantidade de troféu que o cara tá na mão. Oswaldo, reconhecimento bacana, você também, além da seleção do campeonato, tá como um dos artilheiros da competição, né? Faz esse balanço aí pra gente. Bom demais, né? Podendo estar participando, representando uma grande equipe, que é a equipe do esporte com vitória. Feliz em poder ter conquistado esse título. Feliz também pelos prêmios individuais, né? Que se estende a todos do elenco. Sem eles não seria possível estar conquistando esses prêmios, mas feliz demais pela fase e que Deus continue abençando o nosso grupo e que a gente possa continuar trilhando aí bons caminhos pra gente possa conquistar coisas maiores. nessa temporada, né? Agora é só pedreira, né? Brasileirão, Série A e a terceira fase aí da Copa do Brasil pra começar. Pois é, jogos bons, né? Jogos grandes. É o sonho de todo jogador que gosta de jogar esse tipo de competição. Vamos participar da maior competição do nosso país, das potências do futebol mundial, né? Que é o campeonato brasileiro. Então pra gente é sempre um privilégio e possamos dar o nosso melhor, que a gente possa surpreender e fazer uma grande Série A. Parabéns. Valeu, obrigado.